Caríssimas irmãs e irmãos, estamos começando a última semana do mês de fevereiro, que vai inclusive a semana, a partir de quinta-feira, já estaremos no novo mês, no mês de março. E neste início de semana, Jesus nos convida a ser de misericordiosos. Ser de misericórdia porque isso vai ser bom para vocês, porque com a mesma medida, com que medida, sereis medidos. E diz, olha que Deus não se deixa vencer em bondade, em misericórdia, se você for misericordioso com os outros, o que quer dizer tentar entender os outros, nem sempre conseguimos, mas tentar entender os outros, Deus vai dar a vocês o que? Olha, diz, uma boa medida, dá e vos será dada, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Se nós aprendermos a perdoar os outros, mas que beleza, gente, Deus vai nos perdoar. Se nós aprendermos a entender os outros, Deus vai nos entender, mas do tamanho de Deus. Então, se nós perdoamos um pouquinho, o pouquinho de Deus é uma enormidade para nós. Então, o perdão, a misericórdia, é até um investimento para nós. Como quando alguém investe em alguma coisa, em algum negócio, ele diz, eu vou investir mil reais, na esperança de ganhar, não mil, mas dois, três, cinco mil. Assim, se nós investirmos no perdão, Deus vai nos dar um retorno mais fabuloso. Por isso que Jesus diz, sede misericordiosos, como também o vosso Pai do céu é misericordioso. É isso que está a razão. Não é porque o pecador, não é porque quem nos ofendeu, quem nos prejudicou, merece. Não, não merece. Não merece. Mas da mesma forma, como Deus nos ama, mesmo sem nós merecermos, assim, por causa disto, nós vamos ser misericordiosos com os outros. Não porque eles merecem o perdão, mas porque eles precisam do nosso perdão. Precisam da nossa misericórdia. Então, vamos procurar mesmo seguir os passos de Jesus. A quaresma é um exercício de seguir os passos de Jesus. E então queremos segui-los. Nada de ficar parados, nada de dizer, oh, coitado de nós. Nada de coitados, nem nós, nem os outros. Temos que avançar, fazer o esforço. Ah, mas não é fácil seguir a Cristo. Por isso que uns dias atrás ele nos disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Seguir o caminho de Jesus, às vezes o caminho nos leva ao Calvário. Não nos leva na ressurreição, logo, direto. Nos leva ao Calvário. Às vezes nos leva quando Jesus ficou sozinho com os discípulos. E não necessariamente vai nos levar quando todo mundo estava aplaudindo Jesus. O caminho de Jesus, às vezes passa, como diz o Salmo 23, às vezes passa pelo vale da morte, da incerteza, da dúvida, da angústia. Isto também é caminho de Deus. Repito aquilo que já falei outras vezes. Se alguém vier prometer uma vida cristã, faça. Só cheio de luz. Não acredite. É um impostor. É alguém enganador. Alguém que quer te enrolar. Não acredite. Acredite em Deus, que prometeu a salvação, mas uma salvação pela porta estreita, pela cruz, como foi com Jesus. Ele passou pela cruz, passou pela porta estreita, chorou, suou sangue. Então, a nossa salvação custou caro. E nós não vamos querer nos deixar iludir por gente que é lobo disfarçado de cordeiro. Então, que Deus nos ajude a seguir os passos do seu filho Jesus. E não os passos que nós queremos. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.